Sem mancada, sem pederastia. Não, não. Aquele bagulhinho do come, come? Não, não. Olha o que ele foi pensar. Não, eu nunca ia pensar nisso. Pederastia, eu bato neurônio. Tu que me reta. Giambalo meu blanco. Foi a mais isso. O que foi? Como que é o... Mulambo. Mulambo. Mulambo de suco. Não, mano. É o cara que é o Pedas Máquina. Ele chegou aqui e falou qual que é o seu nome? Ele falou, meu nome é Mulambo. Não, mas os caras te apelidaram assim, qual que é o seu nome? Ele falou, não, esse aí foi eu que botei. Mulambo. Eu quero que me chamem de Mulambo. Aí eu sou carinhoso e falei, Mulambinho. Mulambento. Mulambento. Aí, Mulambento. Que isso, mano. Que isso. Mas Mulambo vende que mesmo? Tipo, é um... Mulambo. Deve ser uma coisa feia, mano. Sem postigamento, né, mano? A gente tá falando aqui. Mulambo. Vamos ver agora, mano. Que porra é Mulambo. Tem uma história triste, tá ligado? Mulambo. Eu acho que é por causa do Flamengo. Não. O Flamengo se chama... É sério? Ah, eu não sei. Eu acho que os caras... Pra zoar o Flamengo se chamavam e os Flamengo se chamavam. Mulambo é um termo que surgiu na Angola, na época da escravatura. É isso que eu ia falar. Os angolanos vieram para o Brasil e eles eram chamados de Mulambos. Pelo senhores de engenho. É um negócio que era pra ser maravilhado. Os patrões das fases... Porra, porra, Mulambo. Olha o nome total. É o que eu te botou esse nome. Foi um branco, viado? Meu, cara. Foi tu mesmo? É doido, porra. Se ele se autentitulou Mulambo. Ele se chamou de Mulambo? Ele se chamou de Mulambo? Foi na Angola, porra. Eu quero que me chame de Mulambo. Não, hoje eu já descobri, já me encontrei. Hoje eu vou ser o Mulambo. Mulambo é foda. É porque Muamba tem bagulho de Muamba. É, o Muambeiro, o Muambeiro, né? Que vende as paradas. Exato. Que Mulambo é foda. Mas quer congelar nós mesmo, né? O Petit Gato do Caralho. O Petit Gato é uma comida ruim. Por que ruim? É uma boa, mano. Pelo nome, eu nunca comi. Mas pelo nome Petit Gato é coisa de doente mental. É um bolinho assim que você abre. Você acabou de me perguntar o que é Petit Gato, porque você está me explicando. Não, porra, eu falei, por que é ruim? Então o que é Petit Gato? Você viu, mas você está com a cabeça cruzada já. O que é Petit Gato? O que é Petit Gato? Acabei, eu estava explicando. Por que você perguntou? Eu falo. É um bolinho que você abre, aí sai uma meleca de dentro assim. O que é? Esse é um bolinho de quê? É tipo uma bola assim, ó. É tipo como se fosse um bolinho, e aí a massa dele fica meio que crua dentro ainda. Mas é de quê? Feito de quê? O Petit Gato? Tipo, sei lá. É tipo um bolo. É de um bolo. É de um bolo, um recheio. Um bolo de chocolate. É um doce. É. Por que tem esse nome de doente? É por causa que o Jacantos para a caixa. Quem? É o Jacant. Sabe o... O do Masterchef? Do Masterchef? Não assisto essas paradas, não. Porque essa bagulho de rico eu vou comer isso quando? Não, eu pego o arroz e feijão lá também. Vai porra nenhuma. Arroz e feijão e ovo. Vai porra nenhuma. Só vejo os pratos lá. Primeiro tanto de que põe na comida, ô. Tapa nos buracos do dedo. Aquele bagulho ali. Samaram, o que que é isso?